Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da terceira rodada do torneio de candidatos. Aqui quem está jogando de brancas é o russo Kirill Alexenko contra outro russo Jan Nepomiati. E vamos dar uma olhada nessa partida que ela é muito legal. Aqui o Kirill Alexenko abre com o peão do rei e4. E temos, olha só, a defesa francesa pela primeira vez aí no torneio de candidatos 2020 pelo Jan Nepomiati. D4, D5 e agora cavalo em C3, bispo aqui em B4, a variante V na defesa francesa, E5 a variante do avanço e agora C5, indo em direção ao peão central. A3 fazendo esse bispo tomar uma decisão, bispo por C3 cheque, B por C3 e cavalo em E7. Tudo na teoria, tudo de acordo com os lances padrões aí de abertura e agora o Kirill Alexenko vai para essa ideia de ataque em H4. Dama em C7, esse lance é bastante perigoso. Essa dama muitas vezes poderá vir aqui para C3 com um cheque e capturando a torre na sequência ou enfim, capturando em C2 depois que essa dama for para G4. Muitos ataques podem existir e sempre a pressão também sobre o peão central. Dama C7 é sempre um lance importante aí para quem joga de negras a francesa na linha da Vinaver. A partida segue com cavalo em F3, B6, bispo B5 cheque. O bispo vem para D7 e o bispo de B5 satisfeito em ter desviado o bispo para uma casa não muito favorável em D7. O bispo volta para então a casa de E2. E o bispo aqui em D7 fala o quê? Você me jogou para essa casa, eu não vou ficar aqui não. E portanto o bispo aqui em A4 foi jogado. O roque, cavalo D7, bispo em E3 colocando mais proteção no peão central, H6 e agora o lance torre A2. Então a torre aqui fica protegendo o peão de C2 e também poderá vir para B2 no futuro. Cavalo em F5 foi jogado atacando o bispo, o bispo vem para F4 e agora dama em C6. Torre B2, A6, as pretas preparando aqui o Nepomiati, preparando uma expansão na ala da dama e o Kyrio Alexenko faz o lance D por C5. E nessa posição o Nepomiati tem que tomar uma decisão se ele vai capturar esse peão de C5 com o próprio peão, com o cavalo ou com a dama. E uma decisão dessa realmente envolve muitas coisas, né? Então você pode ter estruturas de peões diferentes capturando com o peão ou deixar do jeito que está e capturar com a dama ou com o cavalo. Enfim, teremos partidas completamente diferentes aqui dependendo da decisão do Nepomiati e ele prefere capturar aqui com a dama. Dama por C5, esse lance é interessante porque de cara ele já traz uma pressão no peão de A3. E aqui, torre B4, um lance bem perigoso aqui, bem arriscado pelo Kyrio Alexenko. Enfim, ele está bloqueando o ataque da dama e também está atacando o bispo. E a partida segue com B5 e a gente tem já uma posição peculiar onde o bispo aqui do Nepomiati parece que não tem muito futuro aqui no cantinho. No entanto, essa torre também parece que não vai ficar aí para sempre porque as pretas vão poder jogar com o cavalo aqui em C6. Vamos ver, que interessante a partida. A partida segue com o bispo D3 atacando o cavalo, o cavalo vai lá para E7 e agora bispo em D2. Aqui o Kyrio Alexenko já está prevendo o lance cavalo C6 e tem ideias muito sofisticadas com o lance bispo D2. A partida segue com o cavalo C6 e agora o Kyrio já estava preparado para isso. Para onde vai essa torre? Será que ele tem como continuar defendendo o peão de A3? Será que o Kyrio Alexenko está preocupado com isso? Porque a hora que ele tirar a torre vai cair o peão, não é mesmo? O Kyrio Alexenko já estava preparado e faz o lance dama em E2, não se preocupando aí com a torre. Ele está mais preocupado em defender o peão central. Por enquanto, o bispo de Casas Claras não está jogando. A gente tem então cavalo para o B4, o Kyrio Alexenko sacrificou a troca, A para o B4. No entanto, ele ganhou coisas interessantes. Sacrificou a troca, mas o bispo das negras não está jogando. O peão central está bem sólido e ele tem um par de bispos que pode jogar com bastante força. Além de tudo, a casa de D4 para o cavalo. A dama poderá vir para G4 e atacar o rei adversário. Será que vai dar certo esse plano do Kyrio Alexenko? Vamos dar uma olhada. A dama vai para C7, torre em E1, cavalo aqui em B8, cavalo D4 e agora cavalo C6 propondo as trocas. E lá vem ele, o Kyrio Alexenko faz o lance dama G4 já de olho no peão de G7. Cavalo por D4, C por D4, G6 protegendo e agora H5. A pressão é total no ponto de G6. O bispo, o peão e a dama estão atacando esse ponto. A partida segue com G por H5, dama por H5 e agora grande e rock. O Nepomiati coloca aí o rei em segurança, faz o grande rock e está pronto para atacar aqui o Kyrio Alexenko na coluna G. Vamos ver. F4, rei aqui em B8 colocando o rei em segurança. C3 protegendo aqui essa cadeia de peões. E agora o Nepomiati vê uma oportunidade do bispo dele escapar. Então já que o peão não está mais segurando a casa de B3, o Nepomiati faz o lance bispo B3. De B3 esse bispo poderá ir para C4 e aí as pretas realmente vão ter uma vantagem. Será que está ficando ruim aqui para o Kyrio? Ele segue com F5, bispo C4 propondo as trocas e agora bispo C2. Ele fala, não, seu bispo pode ficar em C4, mas ele também não está fazendo muita coisa aí por enquanto. Torre de D em G8 e agora rei em F2. A5, aqui o Nepomiati tentando abrir linhas, tentando aproveitar. Quem sabe ele consegue entrar com a dama na posição e atacar e aproveitar do fato de que o rei aqui do Kyrio Alexenko está exposto. B por A5, dama por A5 e dama por F7. Bom, aqui o Nepomiati vê a sua chance e entra com a dama em A2. O bispo está atacado. O bispo, existe um raio X aqui também no bispo de D2. O que fazer nessa posição? Como salvar essa posição? Será que torre C1 é um lance viável? Aqui o Kyrio Alexenko vai para uma ideia diferente. E ele faz o lance dama por E6, deixando o bispo. A partida segue com dama por C2 e agora o Kyrio Alexenko está com uma torre a menos. No entanto, ele se aproveita do fato do rei do Nepomiati estar exposto e segue com dama B6 cheque, rei C8, dama C6 cheque, rei B8. E aqui a gente percebe que o rei, qualquer casa que ele for, qualquer casa que esse rei for, a dama vai dar cheque. Esse rei não tem como fugir, portanto dama B6 cheque, rei C8, dama C6 cheque, rei B8, dama B6 cheque. E aí temos um empate por repetição. Uma partida, sim, nós gostamos quando um vence e tudo mais, não gostamos tanto de ver empates. No entanto, esse foi um empate emocionante, foi um empate com sacrifício de troca, foi um empate com muitas ideias muito interessantes dos dois lados. Os dois lados assumiram riscos e uma partida sensacional. Acabou terminando aí nesse empate. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, vamos ver. Olha só, uma grande precisão dos dois jogadores, 98,3% de precisão para o Kyrio Alexenko, 97,8% de precisão para o Ian Nepomiati. 24 dos lances foram os melhores aqui do Alexenko, 23 do Nepo, 2 lances excelentes contra 1, 6 lances bons aí para o Kyrio, 1 para o Nepo, 5 para o Nepo, 7 lances aí de livro. E olha só, pessoal, zero imprecisões aqui para o Alexenko e apenas um erro. Já o Nepomiati não cometeu nenhum erro, no entanto, quatro imprecisões. Portanto, a gente teve uma partida bem equilibrada. Percebam aqui no gráfico, quase alguém começou a ter alguma vantagem, mas realmente ficou aí no equilíbrio. E eu quero mostrar para vocês uma análise muito interessante que eu fiz também aqui nessa posição, onde o Kyrio Alexenko jogou o H5, um excelente lance. Mas o computador aponta uma linha muito interessante aqui. Aí já provavelmente apenas jogadores como Mikhail Tal, ou Bobby Fischer, ou até Kasparov iriam para uma linha como essa. Com o Bispo por G6, já ficando com uma torre a menos de cara aqui depois de F por G6, dama por E6, cheque, dama em E7, dama por G6, cheque, rei D7. As brancas ficariam jogando com uma torre a menos, acredite se quiser. E a partida poderia ir longe aí com chances para os dois lados. É uma possível continuação, dama B6, torre de H aqui em C8. Dama B7, cheque, rei E6, dama B6, cheque, rei D7, torre E3 com ideias de jogar aqui em G3, bispo por H6 e torre aqui em G7, se aproveitando aí, tentando ganhar a dama. Então as brancas teriam várias ideias interessantes, as pretas teriam que tentar se recompor com o bispo por C2. Esse bispo poderá defender casas importantes. A partida poderia seguir com torre G3, bispo em F5, já se dirigindo para defender o rei. Bispo por H6, imediatamente ameaçando torre G7, torre de C em B8 atacando a dama, dama em A5 e bispo em E6, se direcionando para a casa de F7. Depois de torre G7, bispo F7, a gente poderia ter bispo G5 atacando a dama e depois de dama em E6, F4. Veja que continuação interessante, mesmo com uma torre a menos, as brancas estariam com muitas ameaças, com muita iniciativa. Depois de rei C6, por exemplo, dama em A1, buscando tanto a casa de C3 quanto a casa de C1. Torre em G8 propondo trocas, as pretas se conseguirem trocar peças e irem para o final com uma torre a mais, as pretas estariam ganhas nessa análise. Então torre H7 evitando, dama em F5 e aí sim, dama C3, cheque, rei D7. E dama C5 sacrificando a outra torre e depois de dama por H7, a gente teria o mesmo tema que realmente aconteceu na partida. As brancas com muito material a menos, no caso desse estudo, com duas torres a menos, mas aqui a gente teria cheque perpétuo também. Com dama D6, cheque, rei C8, claro, rei E8 levaria cheque mate, então rei C8 e aí dama C6, cheque, rei B8. E aí sim, essa sequência também de repetição por lança. Você vê que mesmo nessa linha cairia nesse mesmo tema, eu achei curioso esse estudo porque cairia nesse mesmo tema do cheque perpétuo, da questão do rei exposto. Diferentemente nesse caso, as brancas estariam com duas torres a menos, então ilustrando também uma possível linha muito criativa que poderia ter acontecido aí na partida. Mas é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e dessa análise curiosa também. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto